Fala gente, tudo bem com vocês? Gente, nesse vídeo de hoje eu vou colher aqui uns pepinos Tem bastante aqui já E se eu deixar pra tirar depois, então vai passar do ponto de colher, de consumo Já tem uns grandão, já não é gostoso do mesmo jeito dos novinhos Eu vou colher os que tiver, pra dividir com a família, pra poder não se perder aqui Se a gente vacilar qualquer pouquinho, aí a gente perde Porque é muito rápido ele pra crescer O pepino é uma maravilha Além de ser bom, saudável, ele é muito rápido pra colocar Aí tem bastante aqui, eu vou colher eles Pra gente ver a quantidade E na minha opinião É um dos legumes Acho que é legumes que chama Mais sadio pra fazer salada, pra salada crua Por quê? Porque a gente pode cascar ele Mesmo o que a gente compra Se for aplicado algum tipo de Como é que se chama? Produto, né? Pra acabar a praga Herbicida, parece que fala Pra acabar as pragas Aí Tá na casca A gente ainda tem a opção de descascar ele Aí já tira uma boa parte daquele veneno E esse que a gente colhe assim É que é uma maravilha Porque não botei produto nenhum E aí já vai ser de cascada Alguma Lavazinha de algum animal Algum inseto, alguma coisa Que tiver na casca Quando a gente tirar Olha isso aí Além de lavar A gente tem a casca Aí na minha opinião É um dos alimentos mais saudáveis Pra salada crua Porque folha A gente lava Mas Não tem essa opção de descascar Tomate Também não E muitos outros Aí eu Na minha opinião O pepino é mais Mais sadio Pra salada crua Os outros vão pro fogo O fogo queima É O que tiver A quintura do fogo Se for pra Fazer temper Temperar Tomate Se for temperar Uma panela Uma coisa assim De qualquer maneira A quintura do fogo diminui Agora a salada crua Que é o perigo Se inscreve no canal Deixa aquele joinha Acompanha a coleta Meu povo Aqui tá a cestinha Vai encher ela Com fé em Deus Neste ano Olha Bastante pepino ali Tempo hoje tá No meio de um prato Mas é pouco Agora Antes de ontem Antes choveu um bocado Por aqui Viu A chuva Uma voltada É bom pra Tem muita lavoura Pra ser colhida E tem Já tava precisando Já tava com 15 dias Deixa eu ver Olha o tamanho Desperdei alfaça Que lindeza Toda orgânica Olha Chega As folhas É mola Olha Um show Um espetáculo Especem aqui Eu botei O Que lado Que eu faço No pé deles Desenvolvido bastante Além de ter Botado o esterco Na terra Já botei No pé No pé Demais Colhei um Desse Pra dar pra Minha mãe Também Bastante Pepeena Chegada É Agora Estou lá Do outro Passar Pra lá Pra colher Já tá Pequenininha Deixar Deixar Ele crescer Mais Se tem mais Algo Nessa parte Tem Passar Lá Pra colher Os de lá Nessa semana Eu Terminei De ajeitar Os A Regação Daqui A encarnação Das pessoas Aí Quando Terminei Com os dois Dias Começou A chover Mas é Bom Na hora Que ester Já Estão Prontinhos O pé De chuchu Tem Um As pessoas Vem aqui No No pé Dele Comentaram Que ele Gosta De muita Água Até Pouco Tá Bem Pertinho Dele Tá Coisa Linda Já Comemos Algum Chuchu Do Cadre Já Vamos lá Terminar A colher É O Mato Que eu Limpei Naquele Dia Nem Tirei Ele Secou Todinho Foi um Dia De sol Vai Secou Todinho Deixei Esse Espeto Do Mato Já Tá Botando Aqui é Um Este Que eu Tirei Essa Semana Do Galinheiro Aí Eu Deixei Ele Passar Um Dia Que Aí Vai Ficando Mais Curtido Para Não Botar Ele Fresco Na Horta Aí Nascer Espelha De Abóbora Tá Espalhando Acho Que eu Vou Deixar Ele Para Ver O Resultado Ele Vai Enrolar Na Rama Qualquer Coisa Eu Boto A Rama De Aqui Nesse Meio Dá Certo Fazer Isso Já Passei O Rastelo Aqui Esse Meio Aqui Não Nasceu Os Rabanetes Vou Plantar Outra Coisa Aqui Já Tá Prontinho Além De Outra Mudinha Ali Ainda Vou Passar Para De Lá Para Colher Os Outros Pepin Tem Um Aqui No Pé Verde É Outra Espécie De Pepin Olha Não Tem Um Aqui Olha O tamanho Da Criança Vai Mostrar Olha Pra Isso Que Show Olha Mais De Um Palmo Espetáculo Esse Outro Tem Grossa Mais Mas Esse Aqui Fica Bem Maior Esse Verde Tem Muito Novinho Aqui Com Dois Dias Tá Bom De Colher Nasceu Outro Pé Aqui Já Tá Se Estirando Pra Cá Eu Botei Pra Subir Nessa Mesma Vara Ali Nasceu Outro Ali E As mudinhas Que eu Fale Estão Aqui Embaixo Ó Rúcula Tomate E Brócolis Vou dar Umas Pra Lá Aqui Eu Samiei Também Vê O que Tem Aqui Essa Aqui Não Tem Nada Não A Lagata Comeu Tudo Era Corvo Corvo Não Repolho A Lagata Não Dá Moleza Não Onde Tem Aqui Um Poucos Pezem Aqui Vou Mudar Eles Também Olha O tamanho Desse Aqui Outra Criança Olha Olha Mais Algum Aqui Estou Lace Estão Bom Eu deixo Para nós Ficar Consumindo Eles Estão Pequeninhos Deixa Esses Dois Para nós Ficar Consumindo Tem Agora vou lá para o outro lado, olha esses outros aqui, olha Então, vamos lá Encheu a cesta e acabou os pepinos, olha que espetáculo, cesta topada de pepino Agora vou colher ali, uns pés de alface, para minha mãe e para minha sogra e uns coentros Tem ali também, vou ver se vai levar mais alguma coisa para a dona sala, nós vamos passar lá hoje, onde é que vai passar o dia lá, aí daqui a pouco nós estamos indo para lá O que deveria levar nós leva, aproveita a viagem nós já vai e leva Tirar um pimentão desse aqui, olha Pimentão para a dona Sandra Vou levar para amanhã, como não consome muito não, o pimentão Ela não gosta muito não Tem a dois pé de alface desse, um para cada um Olha o tamanho desse pé gigante, olha, colhei três pés, um grandão e dois médio Agora vou colher ali os pimentão, para completar a cesta Para completar o sábado, não é que ela vai passar na casa delas, já leva algumas verduras Nasceu muito, mas não é muito bom não, acho que mudou o clima da época, mas tá bom Vou colher eles Colhei bastante coentro, uma carreirinha dessa completa Vou colher as duas Agora vou colher, vou botar na sacola, tá aqui tá, esse cabeça aqui também aqui no cantinho Pronto, aí o resultado da colheita, ó Pepino, bastante, pimentão, alface e coentro O garoto tá na sacola, a nega tá se ajeitando para nós iremos lá Aí eu passo na casa da minha mãe, deixo dela E vou, vamos para a casa da minha sogra, da mãe da nega, dos pais né Aí nós levo deles também Pronto, chegamos aqui agora na casa da dona Sandra Oi gente Vocês mataram aí a saudade de dona Sandra Vocês são chiques hein Dona Sandra tá muito bem né Sandra, graças a Deus Graças a Deus É, verdade E não tá gravando, mas sempre quando tem aposentado tá saindo nos vídeos da gente É, foi porque agora chovendo muito, ainda não fui pra lá né É Tem muita oportunidade, mas quando eu for... No verão Fazer um bocado de vídeo lá, com fé em Deus É Vou pegar aqui as verduras que nós estamos passando Oi Oi Sobrinha, Mila, tá tudo por aqui ó Tudo por aqui As irmãs da dona Sandra também estão lá dentro Coenta, alface, alface, pepino e pimentão E pimentão É, porque agora eu não coisei nem a minha horta Não a gente é uma horta não Eu acredito É verdade A lagarta deu uma praga É Olha a situação que fizeram Olha a lagarta no meu pé de pulou Alessandro, esquece a situação No pé de rosa é? Naquele lado O que tu tem nela sobre ela? É o outro Ah, esse aqui né É Olha o ciclo, o amelinho né É Olha o que foi que elas fizeram Agora estava a praga lagarta Tá beleza é Os pés de couve da gente lá já estão começando a atacar né Né, que nós estávamos vendo hoje de manhã Nós estávamos tirando as folhas ruídas E eu tirei e dei as galinhas É, a gente não quer botar esses negócios né Para pagar lagarta A gente quer uma coisa natural né É verdade Só agora no verão é que eu vou plantar Plantar É No verão as coisas bem mais sadia mesmo É Não tem lagarta né Essas coisas Tem lagarta e a frieza também Atrapalha É O coentro lá da gente não cresceu muito não É Por causa da frieza ele queima né Ele queima Ele queima É Mas dá para nós ir consumindo devagarzinho É É Aí dá tudo certo Ah Dando os papos Dando os papos em dias aí É Pronto, agora eu vou lá para a casa de mãe Nós passamos lá e não estava em casa não Não foi nega? Foi Aí nós deixamos a verdura lá Verdura lá Pendurada lá Quando eu voltar agora é que nós Finaliza o vídeo lá mais eles É É E dona Sandra está tudo bem graças a Deus Ah, graças a Deus É E a Alec está ali ó É Relaxando Relaxando um pouquinho É É isso aí Depois eu vou lá Cheguei aqui ó Na casa dos meus pais Mas meus pais já Já tinham chegado da serra Oi gente, bom dia Tem Tem Foro para fazer um passeio Foi Vamos dar um cabelo na serra É Chegamos agora Muito bem Aí estou preparando um almoço para nós almoçar É Para fazer suco Para fazer suco Chegando aí Para poder fazer com o limão né O suco né Da água de coco com limão Fica Fica muito bom Quem nunca fez Se quiser experimentar Não vai perder o trabalho não Que fica uma maravilha Uma maravilha É É É E o limão e o coco Bota no liquidificador tudo junto Tudo junto O suco do limão A água do coco e gelo É Bate E toma na hora Na hora é uma delícia Essa é que é mesmo A verdura que vocês trouxem foi A verdura que eu trouxe foi Foi Olha que lindezza A verdura está crocante Fazer uma verdura para nós É Lindo Tudo orgânico Tudo orgânico Vou tirar a ponta dentro da sacolinha né É Para aguardar E o coentinho verde Olha que coisa linda É É É Tudo verdinho Tudo verdinho É Que coisa linda É É É enorme né É 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 Um forte abraço a todos vocês Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo Tchau gente Tchau gente, bom dia